E aí Léo Já tá melhorando as coisas né cara Graças a Deus Tá melhorando pra você e piorando pra mim É Graças a Deus Nossa Senhora Pô, canta ai que eu vou beber aqui Canta ai, canta ai Canta que era só que você chorou Cachaça, arroz, hein Prenda esse cara Coração despedaçado A tristeza no olhar A tristeza no olhar É uma dor que nunca passa É uma dor que nunca passa A tristeza no olhar A vontade de chorar A tristeza no meu peito A tristeza no meu peito É mais forte que soar É mais forte que soar É mais forte que soar Vou ficando meio louco Oh meu Deus Só esqueço um pouco Não consigo me cantar Pois não quero fugir de ti Ou só quer fugir de mim Essa dor do abandono Essa dor do abandono Ai, difícil te esquecer Ai, difícil te esquecer Ai, difícil te esquecer Eu já tatuei seu nome Eu já tatuei seu nome Enquanto isso vou beber Enquanto isso vou beber Do seu lado Fala, 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 Fala